Boa tarde aí pra todos. Esse instrumento aí, o pessoal fica no sinal limpando vidro de carro. Chegou aqui no Conselho do Telão, o menor, conduzido pelos policiais do Honda, e deixaram ele aqui e foram embora. Ao chegar aqui, esse adolescente estava muito alterado, feito de drogas. Então ele foi encaminhado pra desceca. Chegaram na desceca, encaminharam ele pra tomar uma medicação porque ele estava com efeito de droga. Ao retornar a desceca, ele foi atuado em fragante porque teve ameaça aqui no Conselho do Telão, os conselheiros. E esse equipamento aí, ele vai limpar vidro de carro, no momento que ele chegou aqui eu peguei logo e guardei. E vocês vão ver o que é que tem guardado dentro desse instrumento aqui. Simplesmente é um punhal. Que fica escondido dentro dele. Fica aí o alerta pra todos aí, ó. Obrigado. Obrigado.